Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Aliás, é um especialista em finanças públicas. E o tema, Rodolfo, não poderia ser outro. Eu gostaria de iniciar essa conversa, essa entrevista com o nosso convidado, pedindo que ele faça uma análise da situação econômica do município de Santos, que, segundo projeções da própria Secretaria de Finanças, terá neste ano uma queda de quase 70 milhões de reais na receita, na arrecadação. Então, Rodolfo, qual é o impacto dessa situação, dessa projeção, enfim, em um ano tão difícil, de grave crise econômica nacional e também em um ano eleitoral, já que estamos há três meses do pleito municipal. Obrigado pela presença, Rodolfo. Bom, Lascar, é um prazer estar aqui no Jornal em Foque. É uma grande satisfação poder falar aqui dos problemas regionais, dos problemas nacionais, principalmente na área econômica. Chico, na verdade, é claro que há um impacto, claro que a crise é preocupante para todos os municípios brasileiros, estados, no nível de endividamento. Não há dúvida. Mas, no caso do município de Santos, eu diria que o impacto tende a ser menor por várias razões. Primeiro porque o município, historicamente, ele depende muito mais de receitas próprias do que transferências constitucionais. O ICMS houve uma queda, já era esperado, uma queda à razão de 10%. O ICMS é a segunda fonte de arrecadação hoje no município de Santos, perde apenas para o ISS, que deve ter um impacto também, sobretudo porque ele depende muito do movimento portuário. E o movimento portuário não é aquele movimento de toneladas que a gente vê sempre nos jornais, que o Porto veio batendo recordes, mas é recordes em toneladas a granel. O que interessa, do ponto de vista de arrecadação de ISS, é a movimentação de container, porque incide hoje a movimentação de um container no Porto de Santos. Cada container, cada unidade, gera em torno de R$ 32,00 de ISS. Então, é esse movimento que nos interessa. O ISS também cai, mas não num volume assustador. De um modo que o IPTU é um imposto lançado por ofício, então tem uma inadimplência natural que ela normalmente se mantém. É histórica, né? É histórica. Então, eu não vejo grandes riscos para o município de Santos. Nós temos aí uma histórica marca de taxa de investimentos em torno de 5% da receita corrente. E que se mantém, né, Rodolfo? É, eu fiz uma análise... E a Folha de Pessoal importa em quase 95%. É, eu fiz uma análise recente, estou concluindo um trabalho nesse sentido, que mostra nos últimos 27 anos, desde o governo Telma até o ano passado... Da Constituição para cá. É, da Constituição para cá, numa nova realidade, os primeiros anos ainda em cima de uma nova moeda, uma moeda anterior que nós tínhamos que se atualizar, mas eu trouxe os valores todos para 31 de dezembro e deu algo em torno de uma arrecadação em 27 anos de 32 bilhões de reais. Uma despesa de 31 milhões e pouco. Deu um superávit financeiro de 513 milhões nesse período. Então, o nosso município é um município superavitário, pelo menos ao longo dos últimos 27 anos. É, nós tivemos três gestões que foram deficitárias. A gestão Telma de Souza, a gestão Davi Capistrano e a primeira, a gestão do Beto Mansur. A partir da segunda gestão do prefeito Beto Mansur, foi superavitária, a segunda, as duas gestões do Papa foram superavitárias e esta atual, até os primeiros três anos, também está sendo superavitária. Então, é de modo que não assusta. Agora, é evidente que fala assim cortes, a prefeitura anunciou cortes aí da ordem de 70 milhões, mas eu diria que tem muito gelo para se enxugar na prefeitura de Santos. Nós temos aí as empresas de economia mista, a Prodesan pendurada dentro da prefeitura, a própria Coab, a CET, um número elevado de cargos comissionados. Eu não acredito que tenha uma ameaça grave. Olha que eu fico bem à vontade, Chico. Eu vou ser testemunha porque eu acho que nesses últimos 27 anos, quem arcou com a maior crise da prefeitura de Santos, fomos nós no primeiro ano da gestão Beto Mansur, peguei uma dívida na época... Você teve que saudar três folhas de pagamento. Não, e uma dívida de curto prazo de 250 milhões de reais, mas na época que se atualizasse para hoje seria algo em torno de 800 milhões de reais. 50 milhões de reais de curto prazo, hoje equivalente a 180 milhões com nove bancos diferentes, e foram equacionados nos dois primeiros anos. Então, falar em crise diante dessa situação, às vezes eu dou até um sorriso, porque eu gostaria que a gente tivesse passado aquela experiência. Agora, Rodolfo, essa não é uma realidade, é a realidade de Santos. Isso se difere muito da realidade de outros municípios da nossa região metropolitana, que enfrentam seríssimas dificuldades. É o caso de São Vicente, o caso de Guarujá, o caso de Cubatão. Enfim, é uma realidade distintinha. E veja, a nossa região está completando este ano agora, Rodolfo, e agora em agosto vai completar 20 anos de região metropolitana. Dia 30 de julho. Dia 30 de julho, agora comecinho de agosto. Eu diria que há casos pontuais. A situação mais crítica, ao meu modo de ver, é a de Cubatão, mas também não é nada que tenha sido esperado, Chico. Eu peguei outro dia e fiz uma comparação do valor adicionado de Cubatão de 2015, em comparação, e nós que chegou em torno de 13 bilhões e meio, foi o mesmo valor do valor adicionado do exercício de 2 mil. O que é o valor adicionado? É uma espécie de PIB local. Ou seja, é como se o Cubatão tivesse sido colocado na geladeira, do ponto de vista econômico. Só que as dívidas aumentaram. O Cubatão tem uma folha de pagamento muito elevada, tem em torno de 5 mil funcionários com quase 600 milhões de folhas de pagamento. É insuportável, os salários lá são muito elevados por um processo histórico. Então, como depende, diferentemente de Santos, defende efetivamente do ICMS. E houve crise no setor de aço, com impacto nós em Minas. Há uma crise no setor de petróleo, com a queda do valor do barril. Hoje, o valor do petróleo de 50 dólares é um terço do que era 5 anos atrás. Então, isso tudo acaba impactando em uma cidade como a de Cubatão. São Vicente também teve um impacto, mas o problema de São Vicente, ele é maior em função do perfil da população. Há uma demanda social muito forte exigido disso, mas também uma imprudência muito forte do ponto de vista da administração das finanças. alguns meses, o nível de comprometimento de gasto com o pessoal com a folha de pagamento em São Vicente chegou a aberar 65%. Quer dizer, 11 pontos percentuais a mais do que permite a lei de responsabilidade fiscal. E o prefeito está lá, não cortou cargos comissionados, é uma penca. Dizem, diz a lenda que são mais de 300 cargos comissionados. Então, acho que administrar é seriedade. Os prefeitos têm que ter consciência de que esses números hoje estão disponibilizados em vários bancos de dados e não dá para ficar contando mentira. Ou seja, se a gente persegue no dia a dia, é cada qual. Eu diria que os demais conseguem sobreviver. Não tal como o honro. Nós tivemos de 2006 a 2012, Chico, um crescimento da receita das cidades brasileiras a razão reais em termos de 7% a 8% ao ano. E isso fez com que cada um fizesse a sua festa, aumentasse as despesas, os serviços. E na hora que a receita encolhe, qualquer dona de casa sabe como é que se faz. Vai ter que cortar, não tem jeito. Agora, Rodolfo, outro tema que preocupa muito a todo o país, evidente, a todos nós, é a questão do desemprego. 12 milhões de desempregados no Brasil, é uma situação crítica. E a nossa região, dados agora pesquisas da Fundação SEAD, é apontada como a maior no índice de desemprego do Estado de São Paulo. Como reverter uma situação como essa, Rodolfo? Esse eu diria que é o maior problema do país. Porque não se reverte em um curto prazo. Principalmente no caso da nossa região. É um desemprego acentuado em Cubatão, que foi polarizado em cima do polo industrial e a gente não vê recuperação de curto prazo. No caso de Santos, que teve um desemprego também acentuado por causa das áreas de serviço. Quer dizer, se está todo mundo apertando o cinto, contrato mínimo possível. E no comércio, que caindo as vendas, também não há reposição de pessoal. É uma preocupação, essas estatísticas, elas também são mentirosas, que 12 milhões de desempregados, quer dizer, 12 milhões que estão à procura de emprego. Porque se a gente for pegar, eu sempre faço isso. Hoje, por exemplo, o jovem de 17 a 24 anos, representa, 18 a 24 anos, representa algo em torno de 20% no mercado de trabalho. Apenas. E nessa faixa de etária, nós temos, por divisão etária no Brasil, uma faixa de 3 milhões de habitantes em cada ano. Então, de 18 a 24 anos, são 6 anos, nós temos 18 milhões de jovens nessa faixa. Que querem chegar ao mercado de trabalho e não conseguem. E aí você vai ver a representação desses jovens no mercado de trabalho, são 13 milhões. Então, faltam 15 milhões nesse... Pois é. Então, se nós temos 12, nós temos, no mínimo, 15 milhões chegando no mercado de trabalho. 15 milhões chegando e sem emprego também. Então, isso é uma coisa muito séria. É que só mesmo com o desempenho da economia, quando a gente fala que o PIB vai cair 3, 4 ou 5%, quer dizer, quanto é que é 5% do PIB brasileiro hoje? São 250 bilhões a menos circulando na economia. Para quem pagou, nos últimos anos, 500 bilhões de juros da dívida pública, não seria tão impactante. Mas o fato é que as coisas se somam. E aí a gente vê uma situação, um país que está com déficit da Previdência de 140 bilhões, somando a Previdência do governo federal e o regime geral de Previdência. Mas, mesmo assim, nós estamos pagando 40 bilhões de seguro-desemprego. O benefício de proteção continuada, que é uma parte da LOAS, da Lei de Assistência Social, somado com o seguro-desemprego, ano passado consumiu do Tesouro Nacional 105 bilhões de reais. Ou seja, a família só tem um sustentando, mas cada dia os parentes, os vizinhos estão vindo para dentro de casa. Aí fica difícil sustentar todos. É uma situação crítica e eu espero que um novo governo... O que você acha do governo Temer? Esse começo de governo Temer te agrada? Ou você acha que é mais do mesmo? Como é que você está vendo isso? Eu acho que o Temer está fazendo o que foi possível fazer, Chico. Claro que me desagradou imensamente ver o presidente interino da República nomear alguns ministros que a gente sabia de carteirinha que eles durariam pouco tempo. Mas a gente sabe, e o vice-presidente de hoje, o presidente Cicelino, sabe também do peso que eles têm na votação do Senado. A governabilidade, né? Então, ele precisa dar. Precisa dar. O que ele é endividado e que sai sempre na coluna social, né? Para os outros, ele está sempre bem. Mas ele só foge do gerente do banco. Então, nós somos a oitava economia do mundo com problemas profundos, mas na hora que se fala... E a equipe econômica. Eu acho que só a equipe econômica se salvou nesse governo, né, Chico? Agora, nós temos algumas discussões muito sérias. Eu estava, eu estou achando, outro dia eu estava falando disso, eu estou entrando em depressão profunda, vou precisar fazer análise, porque eu estou vendo que daqui a três anos e meio eu vou virar idoso. Eu chego aos 60 anos daqui a três anos e meio. Falar que uma pessoa com 60 anos de idade é idoso, e quantos militares amigos, nós não temos um coronel aí aposentado com 50 anos, isso é uma vergonha, uma vergonha nacional, tá? Mas, ou a gente discute isso com a sociedade, ou as futuras gerações vão pagar esse preço. A questão da Previdência, a reforma da Previdência se impõe, sem dúvida nenhuma, é um dos desafios do governo atual e do próximo governo, sem dúvida nenhuma. Agora, Rodolfo, eu queria ouvir a tua opinião a respeito da situação que preocupa muito, no caso, a Prefeitura de Santos, o prefeito de Santos, que está mobilizando aí deputados, enfim, mobilizando a sociedade no sentido do custeio do Hospital dos Estivadores. Foi lançado o movimento Estivadores é de Todos. Estivadores está pronto, vai ser, assim, a reforma completa, enfim, parece que o hospital está muito bem, foi muito bem reformado. Agora, há um custeio estimado da ordem de 10 milhões de reais e não há recurso para isso. É, Chico, eu sempre fui contra, e aí eu vou fazer a minha culpa aqui, a aquisição do Hospital dos Estivadores para que seja um hospital municipal. Falava isso com o Papa, entendia a preocupação social dele, como entenda a do prefeito, mas eu mudei radicalmente de ideia nesse sentido. E vou dizer por quê. Ao verificar, ao fazer uma análise da área da saúde de 2000 a 2015, e por que nesse período? Porque em 2000 foi quando foi aprovada a Emenda Constitucional 29, que exigiu que os municípios investissem 15% na saúde e os estados 12%. Ao analisar isso no contexto do Estado de São Paulo, a gente percebe que nós, a Baixada Santista, fomos preteridos no contexto do total de internações do Estado de São Paulo, no equivalente a 15 mil internações anuais. Ou seja, para que nós alcançássemos a média alcançada no Estado de São Paulo, nós precisaríamos ter uma capacidade de internação de 15 mil pacientes anuais. E por que nós perdemos essa capacidade? A Santa Casa, no período, internou 20 mil pacientes, no ano passado internou 13 mil. O Hospital Santo Amaro internava 18 mil pacientes e internou 11 mil. Por que? Eles foram fechando as vagas em função do valor que paga o SUS. E esse dinheiro que era nosso, que circulava aqui, que estava no nosso teto de média e alta complexidade, como o SUS paga o serviço prestado, ele se espalhou por outras regiões do Estado. Agora, pela primeira vez, certo? Então é aquela coisa, atirou no que viu e acertou no que não viu. Eu acho que os prefeitos, o Papa, eu peço até desculpas a ele e ao Paulo Alestrante, porque, por mais que a gente critique que faltou o planejamento, hoje nós temos uma situação fática que é a seguinte. Nós temos condições, temos um hospital com 223 leitos, que tem exatamente a capacidade de internar 15 mil pacientes. Ou seja, nós com o Hospital dos Estimadores, temos a condição de resgatar aquilo que nos é de direito. Então não precisa ter um novo real no sistema de saúde brasileiro, certo? O que nós precisamos é dizer o seguinte, esse bolo é do mesmo tamanho, não importa, só que pegar um pedaço da minha fatia e eu quero esse pedaço de volta. Então foi isso. Para tanto, estou oferecendo 223 leitos. Nós fizemos um estudo nesse sentido e mostramos. E tem uma outra preocupação, que é preciso que seja dito e a população saiba disso. A lei 8142, que regulamentou o SUS, diz que o Estado, os Estados brasileiros, na gestão SUS, eles podem manipular no máximo, ou ficar sob o controle no máximo de 30% dos recursos SUS, que lhes são designados. No caso do ano passado, por exemplo, o Estado de São Paulo, os recursos SUS de média alta complexidade que vieram para o Estado de São Paulo foi a razão de 8 bilhões de reais. destes ficaram 50% com o governo do Estado para a gestão estadual e 4 bilhões com os municípios, os outros 50%. Ou seja, se o Estado só pode ficar com 30%, quanto é que 30% está de 8 bilhões? Dá 2 bilhões e 400. Como o Estado ficou com 4 bilhões, ou seja, o Estado está hoje com 1 bilhão e 600 a mais. Portanto, o governador tem a obrigação de rever a distribuição desses recursos e nós a obrigação de exigir. Eu acho que é esse o grande debate. E esse debate, comemorando aí os 20 anos da região metropolitana, era um bom momento, chegou para a gente comemorar, fazendo um debate aberto sobre os recursos da saúde. Não precisa, repito, aumentar um centavo. Nós queremos o que é nosso, o que é de direito, e que já foi nosso. Muito bem, Rodolfo. Rodolfo, nós temos ainda dois minutinhos. Mas eu queria uma última pergunta, enfim. Na sua avaliação, Rodolfo, você que é um especialista na nossa cidade, na nossa região, enfim, dando a bagagem, não só como jornalista, mas também como consultor econômico, especialista em finanças públicas, qual o grande desafio da próxima gestão municipal em Santos? Chico, eu vivo sonhando e espero viver o suficiente para ver um dia que isso acontecer. Eu tenho criticado, porque eu acho que é legítimo que todos sejam candidatos, é um direito de todos. Mas eu vejo alguns postulantes a prefeito, querer ser prefeito e aprender a ser prefeito depois de eleito. Eu não vejo ninguém estudando adequadamente os problemas da nossa cidade. E depois nós precisamos parar com aquela ideia... Propostas factivas. É, com aquela ideia provinciana que ser prefeito é administrar o orçamento. O prefeito não está lá para administrar o orçamento. O prefeito, ele é eleito para administrar o município, para pensar a cidade em 20, 30 anos. E está faltando audácia nesse sentido. Eu tenho 32 anos de jornalismo, e há 32 anos eu escrevo matéria sobre a ocupação da nossa área continental. Acho que vou morrer. Isso, a única ocupação que eu vi da área continental foi o sítio das neves para virar um aterro sanitário. Eu acho que nós precisamos desafiar. Nós somos uma ilha, nós, a Baixada Santista, temos do território do estado de São Paulo apenas 0,95%. Portanto, não podemos mais crescer para o lado, só crescer um para cima. E não dá para crescer indústria ou qualquer tipo de produção para cima. Então, eu acho que essas preocupações precisam existir. Espero que agora, nessa eleição, os candidatos, que são poucos, que eles venham com algum tipo de proposta. Porque eu, às vezes, fico pensando, se eu fizer cinco perguntas para cada um desses candidatos, umas perguntas um pouquinho mais complexas, eles não sabem responder e querem ser prefeito da minha cidade. Isso é que é triste. Eu espero que mude essa realidade. Nós temos desafios crônicos, certo? E um deles, eu diria que o Papa foi muito feliz quando impulsionou no Porto de Santos os dois terminais, o da BTP e o da Embraporte, porque se não fossem esses dois terminais, hoje o Porto de Santos estaria fadado à falência. Mas nós não vamos viver desse porto eternamente. E precisamos buscar uma alternativa, porque quando isso acontecer, e está muito perto de acontecer, a situação vai ser muito pior do que a que nós já verificamos no Polo Industrial de Cubatão. Precisamos, sobretudo, Rodolfo, gerar empregos. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio que é colocado a todas as lideranças que se apresentam como candidatos a prescrição de todo o país. Rodolfo Amaral, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo, porque é uma nova plataforma digital, que é a internet, aqui na Boca News TV. O programa passa muito rápido. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foto. Muito obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço, Chico, e agora é uma nova plataforma, mas é uma plataforma que pode ser assistida no mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Rodolfo Amaral, colega jornalista, ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, consultor econômico, especialista em finanças públicas, foi entrevistado. Agradeço muito a presença do Rodolfo e convido a todos os amigos e internautas para a próxima edição do Jornal em Foto. Muito obrigado, mais uma vez pela audiência, e até lá. Legenda Adriana Zanotto